Já sofri bastante nesse mundo E não quero mais voltar atrás O Senhor me escolheu e me deu sua paz E me ensinou a amar e ser fiel E é por isso que eu preciso A minha vida te entregar Pois enquanto sinto-me perdido Entre tantas lutas e aflições O Senhor me levanta e renova a minha fé Me dá teu amor, suprime E me dá forças pra vencer Quero ao seu lado caminhar Mesmo seu inferno se levantar Oh meu Deus, te adoro E faço tudo por você Deixe a meu coração De alegria e temor Conte comigo Oh meu Senhor Pra sempre te honrarei Tu és minha vida Jamais de ti E me afastarei Mesmo quando sinto-me perdido Entre tantas lutas e aflições O Senhor me levanta e renova a minha fé Me dá teu amor, suprime E me dá forças pra vencer Quero ao seu lado caminhar Mesmo seu inferno Mesmo se o inferno se levantar Mesmo se o inferno se levantar Oh meu Deus, te adoro E faço tudo por você Encha meu coração De alegria e temor Conte comigo Conte comigo Oh meu Senhor Pra sempre te honrarei Te honrarei Tu és minha vida Jamais de ti Me afastarei Conte comigo Senhor Senhor Pra sempre te honrarei Tu és minha vida Jamais de ti Me afastarei Tu és meu Senhor Senhor Te dou Te dou Te dou o meu louvor Te dou o meu louvor Tu és o meu Senhor Senhor Jesus Jamais de ti Me afastarei Me afastarei Legenda Adriana Zanotto